Olá, caros amigos da TV Impacto, Lorena Morena trazendo mais uma pauta para você. E hoje nós vamos falar do que aconteceu há uns dias atrás. Nós fomos no Conjunto Primavera, onde estava tendo alguns problemas dos moradores com relação aos seus terrenos. Como você sabe, ali é uma invasão no Novo Horizonte, é uma parte que já foi invadida há muitos anos atrás, há mais de 20 anos. E os moradores estavam lutando para ter o seu título definitivo. E graças a Deus, o dono dos terrenos resolveu fazer um acordo com os moradores, que é o seu Darcival do Coimbra. E agora teve audiência no fórum e nós fomos lá acompanhar para ver o resultado final dessa história. Acompanhe conosco. Hoje nós estamos aqui no fórum para saber, acompanhar a primeira audiência que está tendo aí sobre os terrenos. Muitos moradores, mais de 40 moradores vieram hoje aqui para a audiência sobre a negociação dos seus terrenos. Aqueles lá que eu gravei numa matéria com relação ao Conjunto Primavera. E a expectativa é muito grande, nós vamos falar com um deles. Nós estamos aqui, TV Impacto, em primeira mão. E nós estamos aqui com a Claudine, ela veio participar da audiência. E vamos saber a resposta, qual a expectativa dela, Claudine, sobre isso. Qual a expectativa? Os moradores estão todos aqui em peso. O que você tem a dizer aí sobre isso? A expectativa é positiva. Afinal de contas, são 20 anos que o Novo Horizonte está esperando por uma negociação e esperança de ter o título definitivo. E que cada morador, ou seja, cada morador que está aqui, esteja com o seu título definitivo daqui a alguns anos. Se Deus quiser, né? Todo mundo quer o seu terreno. Exato. Todo mundo quer o seu terreno. E a luta é muito grande. O desafio também foi grande. Nós aqui, eu como liderança, foi desafiada, foi criticada, foi humilhada. E hoje nós estamos aqui. E eu espero que dê tudo certo. Se Deus quiser, vai dar. Nós estamos aqui com o doutor William Martins. Ele que está cuidando aí dessa causa, junto com os moradores. Doutor William, o que o senhor tem? Qual a expectativa sobre isso? Os moradores lutando. E o senhor veio hoje com pensamento positivo para tudo. Veja bem que, na realidade, todo o trabalho já foi feito. Hoje aqui a conclusão é simplesmente a homologação pelo juiz do acordo que foi feito. entre os moradores que quiseram sair da situação de ocupantes de uma invasão e se tornarem proprietários do seu imóvel. O lado bom é que o proprietário está querendo negociar com eles, não é verdade? Veja bem, do lado empresarial, sempre há a intenção de negociar. O grande problema é que a direção da associação, com mais de 20 anos, até bem pouco tempo atrás, se recusava a fazer acordos e queria que a terra viesse de graça. Aí não tem condição de... Não, porque é um imóvel privado. E boa parte desse problema que está sendo resolvido aqui ocorre na nossa cidade inteira. E todas as administrações que tivemos, inclusive a presente, não fez nada para resolver o problema da regularização fundiária urbana dessa cidade. E Santarém sofre por isso. Muito, muito e infelizmente, com a omissão do poder público, felizmente, as pessoas, tanto o empresário quanto os agora adquirentes dos seus lotes, se reuniram e com boa fé e boa vontade conseguiram chegar a um consenso quanto a preço, quanto a prazo. E agora estamos aqui simplesmente para que o juiz homologue o acordo já efetuado. Muito obrigada, doutor, pela informação e uma boa sorte para todos vocês. Obrigado. Então é isso, todos estão se direcionando agora para a sala de audiência, em busca de seus sonhos, de negociar mesmo, ficar dono do seu terreno. Então eles estão aqui, em busca de seus sonhos. E se Deus quiser, dará tudo certo. E é isso, você que acompanhou toda a matéria e também está esperando pelo resultado, assim como eu, estamos ansiosos. E eles estão lá na sala de audiência. Estamos torcendo para que dê tudo certo e vamos contar para você agora o final dessa matéria, qual foi o veredito. Então, gente, vocês acompanharam a audiência e o resultado foi o seguinte. Ainda tem um prazo para aqueles moradores que ainda não fizeram acordo, né, procurar o doutor William Martins para fazer essa negociação. O bom, gente, dessa história é que o dono dos terrenos quer negociar, quer negociar, né. Tem muitos donos de terreno por aí com terrenos abandonados, terrenos baldios, cheios de mato e lixo, né, servindo de abrigo para bandido e virando lixão. E graças a Deus ele está aí, ó, colocando o... para fazer o acordo, na verdade. Então, aproveite. E você que é empresário, que tem esses terrenos aí, tome como lição, né, tenha também essa iniciativa. E é isso, mais de 20 anos conseguiram o resultado final e graças a Deus vão ter seu título definitivo. E Lorena Morena na Ronda pelos Bairros também continua, viu. Pode chamar, no que você precisar, ligue, manda um WhatsApp, Lorena Morena, estamos à disposição. Gente, eu agradeço, muito obrigada para a sua audiência, curta, compartilha e até a próxima.